Momento da oração Eu gostaria nesse momento que você fechasse teus olhos agora E olhasse para dentro do teu coração E começa a olhar lá da infância Quais as pessoas que você tem que perdoar Se é Deus, se é pessoas Se são familiares Se são amigos, se são colegas Se é patrão, professor Diretor da escola, seja o que for Talvez você teve uma situação traumática no passado Com desavenças, com discórdia E alguém te machucou muito Talvez você esteja passando agora por esses momentos Alguém que está oprimindo você Alguém que está cobrando coisas de você E que você está amargurado Talvez você esteja pensando assim agora Eu quero perdoar, mas não consigo Tem gente que está pensando assim agora Ótimo Querer é com você E conseguir é com o Espírito Santo Entregue para ele nesse momento Você vai falar com Deus nesse momento Todas essas pessoas que você machucou Ou as pessoas que machucaram você Você coloca adiante de Deus Você coloca adiante de Deus agora No teu pensamento Perdoa E libera perdão E você vai experimentar algo poderoso de Deus Se você conseguir fazer isso Se você for humilde o suficiente Para perdoar Se você for manso O suficiente para perdoar E você pode fazer isso É bom E vocês vão ver E você vai Relax those Se você for yeah Espera Estar E você vai jogar V Você vai jogar Se você tem uma enfermidade Uma doença Você pode ser curado se você liberar perdão E no momento Você abrir a porta Jesus vai entrar na tua alma E ele vai te curar Eu quero agora que você de olho fechado Você repita comigo esta oração Esta oração Vai liberar a unção do Espírito Centro para dentro da sua alma E você vai ter uma experiência Com Deus Todos aqueles que estão Com o coração cheio de Amargura, de ressentimento De ódio O Senhor Jesus quer entrar E ele quer cicatrizar Essas feridas Para que você não sinta mais A dor do ódio e da ira Para que você seja curado Na alma Porque o Espírito Santo Ele é o psiquiatra Universal Ele é o médico dos médicos O homem não consegue Tocar a tua alma A tua emoção O teu sentimento Mas Deus consegue Tocar a tua alma O teu sentimento Deus consegue E é só Ele Que consegue fazer isso Meu olho fechado Se não distraia Você repita esta oração Comigo Deus Pai Em nome de Jesus Cristo Eu venho a tua presença Para confessar Para confessar Que estou amargurado Decepcionado Traído Triste Sinto-me Debaixo das mãos dos verdugos Eu peço Eu peço Esta cura Esta cura Espírito Santo Espírito Santo de Deus Me dê forças E me capacite A liberar O perdão Para todas As pessoas Que me magoaram Que me ofenderam Que me decepcionaram Que me traíram Que me injustiçaram Que me rejeitaram Em nome de Jesus Eu recebo De ti agora Toda a força E rejeito A todo aquele De Satanás E seus verdugos Em nome de Jesus Eu declaro Que perdoo A todas as pessoas Circunstâncias Situações Que me ofenderam Que me machucaram Eu declaro E abençoo Estas vidas Destas pessoas Que me magoaram Com toda a sorte De bênçãos Materiais E espirituais No nome poderoso De Jesus Cristo Também Senhor Quero Me perdoar E me aceitar Como o Senhor Tem me feito Em nome de Jesus Rejeito A toda A autoacusação E ordeno agora Em nome de Jesus Que todos os verdugos Saiam E não volte mais Em nome de Jesus Amém Senhor 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 nosso Deus E nosso Pai Na autoridade Do sangue De Jesus E na autoridade Do nome De Jesus Ó Pai Abre o céu Sob este lugar Aqui Senhor Começa a descer Os teus anjos Ministradores Da cura divina Senhor Desce também Os teus anjos Da libertação Desce os anjos Da cura da alma Que esses seres Sobrenaturais Dos céus Comece a operar De maneira poderosa Em cada alma Senhor Em cada coração Queremos a tua Resposta Neste lugar Queremos Senhor Que as soluções Que vêm Do nome de Jesus Seja agora Senhor Distribuída A cada vida A cada vida Necessitada Neste lugar Que ninguém Saia deste lugar Sem receber O poder Do teu Espírito Santo Sem receber Os presentes E as bênçãos Que foram semeadas Nos lugares Celestiais Senhor Jesus Nós repreendemos Toda a força Do mal Que prende As mentes E que prende As almas Solta estas vidas Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo o Espírito Senhor Dos vícios Estão prendendo Vidas Desata agora Pelo poder Do sangue De Jesus Sai Solta esta vida Agora E saia Desta vida Para sempre E não volte mais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo o desequilíbrio Emocional Seja agora Corrigido Na sua personalidade Desta vida Em nome de Jesus Derrama teu fogo Agora Senhor Espiritual Começa a queimar Senhor Toda a enfermidade Começa a queimar Senhor Toda a amargura Seque essas raízes Nos corações Em nome de Jesus Espírito Santo Faz cirurgias Para trazer A resposta A estas vidas Para que esta falta De paz Este sofrimento Cesse Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que os teus anjos Da libertação Senhor Comece a desalojar Esses espíritos Perseguidores Opressores Que agem Nessas vidas Em nome de Jesus Que todos fiquem livres Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo Tu enche esses vazios Da onde foi desalojado As coisas que não são Agradáveis a ti Pai Começa a entrar Nesses corações Nessas almas Enche esse espaço Com a unção Da graça Com a unção Do teu Espírito Santo Eu te peço Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Comece a encher a mente Da unção poderosa Do teu Espírito Santo Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Todo poder do mal Que prende mentes Sejam cortados agora Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Desvincula Esses espíritos Livra essas almas Para sempre Em nome de Jesus Pai Bem-O-Ca Em nome de Jesus Pai Apa O Pai Com a unção Pai É Obrigado.